Agora eu sou terrorista, faço sua jota tremer Putaria avançada, eu sou o nó e o KVB Quando o DJ solta o grave eu quero ver bumbum tremer Bumbum subir, bumbum descer Bumbum estremecer 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 BUSBUS BUS 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 Sumpo E link é sacanagem Agora eu sou terrorista, faço sua jota tremer Putaria avançada, eu sou o nó e o KVB Quando o DJ solta o grave eu quero ver bumbum tremer Bumbum subir, bumbum descer Bumbum estremecer os bumbum subir, bumbum descer Bumbum estremecer os bumbum subir, bumbum descer Subi bumbum descer 1, 1 e CBC Puss, puz, puz... Prose winner Bumbel O DD, CC, R pardi E look é sacanagem Rua, Dua, Dua